Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu fiquei com muito receio de tirar a roupinha delas aqui no sol, gente, porque tá ventando, sabe? Tá um sol que se você ficar em pé aqui no sol queima, mas também, gente, tá toda hora um vento frio. Mas eu tô aqui um pouquinho já, elas estavam com roupa, né? Com essas roupinhas assim, ó, bem quentinha. Então acredito que elas não estão sentindo frio, porque elas não estão reclamando, né? Mas nós estamos aqui tomando banhozinho de sol, né, titias? Pra gente ficar mais moreninha, né? Mentira, é pra gente tirar esse amarelão, né, meu amor? E é isso, gente. Gente, respondendo algumas perguntinhas, né, que eu tenho recebido, geralmente são as mesmas perguntas, né? Eu postei uns videozinhos sobre dando mamar, né, as meninas na mamadeira, né, fórmula. Aí eu sempre recebo, né, essas perguntas. Geralmente são as mesmas perguntas. Você não tá dando peito, né? Você tá amamentando no peito? Gente, é o seguinte, né? A recomendação médica é peito à vontade e fórmula pra complementar. Só que as meninas estão amando fórmula desde a Neonatal. Lá elas estavam na sonda, né? Então, assim, elas tomavam a fórmula através da sonda. E, gente, eu tô olhando aqui porque tem um mosquitinho voando aqui toda hora. Quando elas foram pra mamadeira, né, pra chuquinha, elas também faziam uso de fórmula. E, gente, porque o meu leite não deu muito, né? Então, vocês sabem aí, vocês que acompanham meus vídeos no YouTube, me acompanham nos stories, sabe? Nos stories do Instagram, né, do Facebook. Sabe que eu sempre postava lá que o meu leite não desceu muito, né? Então, assim, o máximo que eu consegui tirar foram, se eu não me engano, 30 ml em cada peito. Então, elas mamam muito mais que isso, né? Então, eu chegava lá, a maneira de ordenha deles não é eficaz, sabe? É muito complicada, muito dolorosa. É na seringa, né? Você pega uma seringa, eles fazem uma gambiarra lá. Cortam uma seringa ao contrário, né? Pra ela poder tá entrando no bico do peito ali, né? Tá encaixando no bico do peito. Somente aquela seringa, se eu não me engano, é de 20 ml, pra poder você tá se fazendo a ordenha, puxando, né? Gente, isso dói demais, se machuca o peito, sabe? Ou então, você tem que espremer na mão, apertando o seu bico do peito e espremer. E, gente, assim, sinceramente, quase não sai nada, né? Primeiramente, porque as meninas são prematuras. Segundo, porque a nossa cabeça, né? De uma mãe que tem filhos na UTI, não, sinceramente, gente, não fica boa, sabe? Nossa preocupação é a mil por hora. Então, isso tudo questão emocional. Então, gente, vocês não reparam meu jeito de olhar, não, gente? Porque eu não consigo, sabe? Ficar no sol sem óculos escuros, porque eu tenho sensibilidade nas vistas. Então, eu fico assim, sabe? Parece que eu tô dormindo. Então, o psicológico da mulher, né? Que fica com os filhos na UTI, na NEL, ou qualquer outro lugar, né, gente? A gente não tá com os filhos da gente no braço, né? Então, assim, a gente fica com o psicológico muito sensível, muito abalado. E isso prejudica o leite descer, né? Eu confesso pra vocês que meus dois filhos, eu tive muito leite, gente. Eu tomei canjica, eu tomei sopa, eu... Gente, tudo que era líquido, sabe? Eu tomava bastante, então eu dei muito leite. Nesse, eu tomei muita canjica, eu tomei, comi muita sopa, é... Tomei plazil. O citocinom, como eu já citei aqui em outros vídeos, a médica passou pra mim. Mas, gente, não fabrica mais, sabe? É... Eu tentei aqui na minha cidade, tentei na cidade vizinha, em todas as farmácias. Olha que é muita farmácia que tem, sabe? É... Não vende, gente. É... Quem tiver vendendo, é porque ainda tem no estoque, mas não tá fabricando mais. Então, eles não tão encontrando pra comprar, né? Eles mesmos falaram comigo, os farmacêuticos, que não estão encontrando. O citocinom era um remédio bem mais eficaz. Mas, porque, né, espirrava, se eu não me engano, no nariz, é... O hormônio, né, acho que, não sei, sei lá, da ocitocina, acho que estimulava pra produção de leite. Mas, não está vendendo mais. Mas, aí, eu tomei o plazil, muito plazil. E, assim, gente, nos dias que eu estava tomando plazil, nos primeiros dias, desceu um pouquinho mais. Aí, eu continuei tomando, mas aí já diminuiu a produção de leite, né? Então, assim, as meninas eram pra casa. E, gente, eu confesso pra vocês que meus seios não encheram de leite, entende? Então, assim, eu tô com o meu seio normal, como se eu não tivesse tido bebê, entendeu? Então, assim, meu seio não encheu de leite. E eu vou ser sincera com vocês. Eu chorei muito, né, quando as meninas estavam no hospital, eu jogava leite fora, sabe? 30 ml fora de leite de cada peito. Isso doeu demais da conta, porque eu sei que naqueles dias que eu tava jogando fora, se eu desse pra ela, seria muito essencial. Aqui em casa, se eu tivesse, gente, eu também daria, sabe? Queria amamentar minha cília só no peito, mas, infelizmente, não deu, gente. Eu tenho um pouco de leite, sim. Eu ponho as meninas no peito. Mas, as meninas estão fazendo vômito, gente. Quando eu ponho no peito, elas não querem pegar peito. Eu insisto, elas pegam, mas, às vezes, elas fazem vômito, sabe? 3, 4, 5 vezes fazendo vômito até conseguir pegar. Então, gente, eu ofereço. Mas, meu peito não tem leite suficiente pras duas. Então, eu tenho que dar fórmula. Então, assim, elas amamentam mais na fórmula do que no peito. Provavelmente, elas vão largar o peito totalmente, porque se elas estão fazendo vômito, isso aconteceu com o meu filho mais novo, né? Mas, gente, sinceramente, eu não vou me ficar sentindo culpada por causa disso. Eu sei que eu tentei, igual eu falei com uma vizinha minha aqui, porque ela tentou. É a primeira filha dela. Ela tentou de toda forma dar peito pra filha dela e não conseguiu, sabe? O leite não desceu e ela se sentiu muito culpada. Eu sempre falei, não fica culpada, porque cada mulher é um jeito, cada gestação é um jeito. E a minha também, gente. Eu nunca tinha passado por isso, sabe? De ter, né? Um parto prematuro, de ter filhos na anel. Então, a cabeça da gente não fica legal, né? E a mulher, quando tá, sabe, nesse momento, ela fica numa sensibilidade tão grande. Gente, minha zista tá até ardendo. Ela fica numa sensibilidade tão grande, né? Que a gente se sente culpada, gente. Mas eu vou falar com vocês que eu já senti culpada bastante, sabe? Quando eu tirava leite, jogava fora. Nos primeiros dias que eu queria que o leite descesse e ele não descia, né? Quando eu chegava lá e, às vezes, eu tirava só 10ml e as meninas mamavam 40, 50ml. Isso doía demais, gente. Porque eu falava assim, eu não sou capaz, sabe, de dar leite pra minhas filhas. E hoje, quando eu, às vezes, eu posto, né, as meninas mamando, né, mamadeira. Sempre tem, nem postar, gente. Geralmente, as pessoas chegam pra mim, né? Quando vê as meninas, fala assim, você tá dando só peito? Né? Aí eu falo, não, tô dando fórmula. Ah, mas por quê? Né? Gente, por quê? Porque as meninas vão ficar com fome, né? Então, assim, se eu não tô dando só peito é porque elas não tão conseguindo se sustentar só com peito, né, gente? Nem eu conseguindo sustentar elas. Mas eu tenho recebido essas perguntas, sabe? E, assim, eu quero esclarecer, né, aqui, que as meninas estão mamando fórmula, mais fórmula do que peito. Porque eu não dei leite direito, né? E eu vou confessar pra vocês que eu não estou me sentindo culpada mais por causa disso. Porque o que eu quero é que as minhas filhas cresçam, desenvolvam com saúde. E, gente, é... Tipo, elas estão de barriguinha cheia e é isso que importa, sabe? Com saúde. Independente se for no peito, independente se não, né? Eu tive dois filhos anteriores e todos dois, né? Eu tive muito leite. Dei leite pra eles, né? Até o tempo que eles largaram o peito. Ou que eu tive que trabalhar, gente. Não deu pra conciliar o peito e o trabalho. Porque, infelizmente, a realidade de uns é uma e a realidade de outros é outra, né? Nem todos os lugares que a gente trabalha a gente consegue, né? Ter uma... Nem todo serviço também, né, gente? Que a gente trabalha consegue ter essa... Como que eu vou dizer? Né? Essa liberdade pra amamentar, né? A gente precisa de produção e etc. Né? Então, assim... Mas eu não estou me sentindo mais culpada quanto a isso, sabe? Estou, sim, ofertando peito. Então, assim, gente... Mas... É... Somos mães, né? Somos consciente, né? De que o leite materno, né? O aleitamento materno é o mais importante. É, sim, necessário. Mas quando a mamãe tem, né? Pra poder fornecer pros seus filhos. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. É... Com esse esclarecimento, né? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe, né? A todos vocês aí. Vou fazer esse videozinho rápido. Só com esse esclarecimento. E dando um banhozinho de sol nas meninas aqui. E... Vou agilizar alguma coisa lá dentro, gente. Gente, falei com vocês do vento, ó. Olha como que a fralda balança. Tá um ventinho muito frio, sabe? Elas tão peladinhas aqui. Eu já vou entrar com elas. Por quê, gente? Ô, meu Deus do céu. Esse sol quente na minha cala, gente. Eu ranhei minha testa, gente. Minha mãe ontem cortou minha unha da mão. Minha unha. Porque eu tava igual uma gatinha. Cheio de unha grande, ranhando testa. Olha só. E, gente. Esse sol quente no meu rosto. A minha mãe não tem dó de nós, não. Ai, 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 né? E nem... E nem de mim, titias. A mamãe... A minha cabeça tá até meio vermelhinha, gente. Porque eu sou mais banquinha. Aí eu tô com esse calão aqui no sol. Ai, 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 mamãe. Socorro. Gente, é muito lindo, né? Deus conserva minhas princesas. Delícia de mamãe. Tchau. Amém.